Olá, o repórter Justiça fala de uma tendência cada vez mais presente nos dias de hoje, os mais variados serviços personalizados. É a realidade dos personagens. Bike Fit, expressão em inglês que no Brasil ainda não ganhou tradução, mas nós vamos explicar. O Bike Fit é um teste feito por aparelhos específicos para ajustar a bicicleta ao seu corpo. Esse é o ponto-chave do Bike Fit, fazer com que a bicicleta seja adaptada às características do ciclista, e não ao contrário. Marcelo é um apaixonado por bicicleta. Desde os 6 anos de idade, competia profissionalmente, até que percebeu que o que ele amava poderia ser muito mais do que um hobby. Eu percebi que eu tinha uma desproporção corporal muito grande, as pernas muito compridas e o tronco mais curto. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de achar o posicionamento adequado na bicicleta e até achar o tamanho adequado da bicicleta. Então, eu percebi que tinha uma brecha aí no mercado para que as pessoas tivessem esse tipo de assessoria. Foi aí que surgiu a ideia de se especializar no Bike Fit. Foram anos de estudo, investimentos fora do Brasil e, finalmente, Marcelo abriu o próprio estúdio. E cliente é o que não falta. Em 2002, quando eu comecei com o Bike Fit, eu fiz 50 avaliações no ano. Hoje em dia, eu faço um pouco mais de 70 no mês. Então, a demanda aumentou absurdamente. O Brasil é o quinto maior mercado de bicicletas no mundo já e é o terceiro maior fabricante de bicicletas. Então, a gente tem uma demanda absurda, apesar de a gente não ter uma estrutura muito boa ainda para a prática do exercício, do ciclismo. Mesmo assim, as pessoas insistem e gostam bastante da bicicleta e a gente tem uma demanda muito grande. Para se tornar um Bike Fit, é preciso primeiro ser um educador físico. Profissão regulamentada pela Lei 9.696. A profissão exige conhecimentos da área. Qualquer orientação errada pode lesionar o ciclista. De todos os esportes que a gente tem, talvez o ciclismo seja um dos mais repetitivos que a gente possa ver, né? Porque a gente fica horas fazendo o movimento da mesma forma. Então, isso é bom por um lado, porque gera uma adaptação muito boa ao ciclista, ao indivíduo. E é ruim por outro, porque se aquilo ali estiver errado, você vai repetir aquilo errado por diversas vezes, né? É aí que mora o perigo. E não pense você que os atletas de fim de semana escapam desse risco. Na verdade, o ciclista amador é aquele indivíduo que está pouco preparado para a atividade que ele vai fazer. Ele não tem orientação, ele faz sozinho, ele pode fazer um movimento repetitivo errado. Então, para a pessoa que pedala 30 minutos ou que pedala 4 horas, elas têm a mesma chance de se machucar, independente da intensidade. Porque o que a gente está focando aqui é a coisa da repetição do movimento. Ou seja, em 30 minutos você pedala milhares de vezes. Em 4 horas você pedala milhares de vezes. Então, depende da intensidade e do preparo do ciclista. Mas eles correm o mesmo risco em cima. Isso aqui é um aparelho que é totalmente ajustável, né? A gente consegue ajustá-lo para todos os lados. Enquanto o ciclista vai pedalando e que a gente está fazendo a análise mecânica dele com essa câmera de infravermelho e com os eletrodos que vêm nele, a gente vai fazendo os ajustes, né? O banco vai para cima, para baixo. Então, essa bicicleta se ajusta para todos os lados. É quando ficar confortável para ele. Exatamente. A gente vai conversando com o ciclista, tendo o retorno dele, se ele acha confortável, como é que está o contato com o guidão, como é que está o contato com o selinho. O selinho também a gente tem uma análise de pressão em cima do selinho. O selinho é o banco. Isso, exato. A gente tem uma análise de pressão em cima do banco, um equipamento que analisa a forma como ele está distribuindo a pressão. Então, a gente vai acompanhando vários pontos, né? A mecânica, o contato com a bicicleta. Faz isso dos dois lados do corpo e depois a gente vai para a escolha das bicicletas. Isso aqui seria o formato do banco, só para o pessoal de casa entender? Exatamente. Então, a gente tem o formato do banco e a gente vê em que parte do banco ele distribui mais ou menos pressão. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem uma discrepância, uma diferença de tamanho entre as pernas ou de força. E a gente vê que no selinho também altera, porque se ele faz mais força de um lado do pedal e menos do outro, ele vai ter mais pressão de um lado do selinho e menos do outro. Com a bicicleta ajustada e o exercício em dia, a gente pode até exagerar na comida, né? Esses pratos suntuosos foram preparados pelo personal-chefe Marcos Leris. Isso mesmo, um personal que cria pratos exclusivos para seu evento. É um serviço personalizado mesmo. Quem não gosta de se sentir único, né? Tem coisa melhor do que você chegar em um restaurante e você ser conhecida pelo garçom por nome, você ser tratada por nome. Isso é uma personalização. Então, eu acredito que as pessoas gostem desse momento privado. A Beatriz viveu essa experiência única. Para o aniversário dela, foi feita uma sequência de degustação com oito pratos diferentes. Tinha que pensar que enquanto eu estou montando o primeiro prato, todos os pratos têm que ser servidos na mesma temperatura. Eu não posso montar um, ficar esperando para montar o outro. Então, na escrita do cardápio, eu tenho que já pensar na logística de produção. Você não come desse jeito em lugar nenhum, né? Porque ele é completamente trabalhado. Completamente. Não é mais ou menos. A coisa não veio, assim... Não veio só o prato. Não, o prato todo lindo, todo arrumado. A ideia é personalizar de tal forma que você, dentro dos seus convidados, você não segregue ninguém. Minha mãe quer vir para o meu aniversário, eu queria muito que minha mãe estivesse, mas minha mãe é intolerante à lactose. Então, eu tenho que fazer, executar um cardápio, escrever um cardápio de tal forma que atenda essa particularidade. Um talento descoberto durante a faculdade de Sistema de Informação. No meio do curso, eu conversei com meus pais, digo, olha, eu vou trancar. Eu não estou afim mais de fazer isso. Porque eu olhava para os meus colegas de classe, eles estavam todos programando, programando, apaixonados, e eu apertava o F5 para rodar o sistema, e o sistema não rodava, eu entrava em desespero e começava a pensar em comida. Minha receita, via um ingrediente, via uma coisa que minha avó fazia, que eu queria repetir, porque isso é uma delícia. Ah, a culinária. Foi um casamento sem permissão para divórcio. Uma cozinha, ele é uma grande orquestra. Um chefe de cozinha hoje, ele cozinha, ele pensa, ele está no processo, mas ele tem pessoas que estão já como um músico. O maestro, ele está regendo a orquestra. Cada músico toca o seu instrumento. Ele tem acesso a todos os instrumentos. Acesso auditivo, acesso prático, muitas vezes. Mas o chefe é mais ou menos isso. Ele está mais coordenando a história do que executando propriamente dito. Então, ouvidos bem atentos para escutar a ópera. O Romeo e Julieta é um clássico mineiro, né? Vai ao fogo? Vai ao fogo. Vai ao fogo. Só para aquecer um pouquinho a goiabada, estou usando uma goiabada cascão. Uma boa goiabada cascão. E vou diluir ela com uma dosezinha de cachaça. Também uma cachaça artesanal. A ideia não é deixar ferver, não, né? A ideia é só aquecer, né? É, se ferver um pouquinho também não tem muito problema, não. Ela vai segurar um pouquinho aqui para a gente fazer o outro passo. Goiabada pronta, é hora de bater o creme de leite e misturar com queijo. Bota um pouquinho primeiro. Na receita ainda é utilizado um sal especial. Isso mesmo, sal na sobremesa. Então aqui a gente tem a goiabada com cachaça, o queijo, o sal, as lâminas de sal para dar crocância e aumentar a potência do queijo, o queijo desidratado, a farinhazinha de queijo que vai trabalhar a crocância, vai trabalhar a força do queijo minas fresco e algumas flores de agrião. A flor de agrião, ela é mais picante, como o agrião. Então ela dá uma equilibrada no doce. Então a gente vai ter num doce, numa sobremesa, o dulçor da goiabada, a força do queijo, a leveza do queijo, depois a força do queijo quando você une ele para os outros ingredientes e uma nota de picânciazinha que vai explodir um pouco na boca. Hum, nossa, tem pedaço de goiabada. Indica o serviço, Bia? Ah, completamente. Completamente. Não tem como se arrepender. Não, maravilhoso. Tem dois tipos de comida, que alimenta o corpo e que alimenta a alma. Você come diariamente, obrigatoriamente. Isso faz parte da espécie humana. A gente precisa comer, porque isso é o nosso combustível. Isso alimenta o corpo. Mas alimenta a alma, você alimenta de outra forma. É uma poesia que faz todo sentido quando você parte por um menu degustação, por exemplo. Você se permite seis, oito, dez pratos, quando você nem sabe o que é. Naquele aniversário eu me senti muito especial, porque tudo ali estava muito especial. Não, 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 não.